E aí! Bem-vindos ao Multi-Blade Royband, vamos continuar! Esse é o meu Let's Play, eu sou o Caio, mais conhecido como Breck e Caio. E a caravana dos Veigars aqui, tudo é boa, não dá treta, vamos lá então. Eu tenho... as melhores tropas do universo, vamos dar a B-Sied. Preparar as escadas, vamos ver se dá pra ler de manhã. Essa C-Sied. E essa de manhã, de manhã é legal. Lady Domain, 100% de salida. Ok, para todo mundo. Quieta, faixa todo mundo. Ok. Sai, ó. Ok. Ah cara, esse lugar é terrível, cara. Esse lugar é muito ruim de dar Cid, cara. Então, ok. Arqueiros. Arqueiros aqui. Fiquem aqui. Infantaria aqui. Cavaleirinha aqui. Não tem cavaleirinha, né? Me drogarde aqui. Ok. Só os arqueiros. Quero que fiquem aqui. Ok. Arqueiros, se organizem. Vem pra cá. Todo mundo. Arqueiros. Venham. Me ouçam. Please. Isso não é brincadeira. Ai, como eu odeio esse castelo, cara. Sério. Como eu odeio esse castelo. Vai demorar. É sério. Vai demorar essa Cid? Vocês não tem noção, cara. Bem, não sei se vai demorar tanto, depende da minha sorte, mas... Foi igual da última vez que eu fiz essa Cid. Quando eu tava jogando sem gravar. Ela é simplesmente... Terrível. Terrível. Olha... Ah, só olhar. Olha essa merda. Olha. Que bosta isso aqui. É ótimo pra defender. É... Incrível pra defender. Die. Haha. Botei um. O Nizar matou alguém, cara. Boa, Nizar. Boa. Vamos ver. Ai, difícil medir, cara. A distância. Aí, ó. Estamos perdendo tropas, ó. Arqueiros. Um gato meu gritando aqui. Meus gatos andando muito louco da cabeça, cara. Porra. Porra. Pronto. Vou ter que fazer alguma coisa, senão... Acho que vai demorar demais, cara. Vamos lá. Ó, perdemos um, cara. Eles perderam todos. Vou ter que vir pra cá e dar um fim nesses caras assim, ó. Que eu posso alcançar. Droga. Sai pro saco. Sai. Como é que o cara não morreu, velho? Morre. Morre, bicho ruim. Isso. Tem mais um lá. Vai. Morre. Olha os caras lá. Tem medo de eu morrer aqui, cara. Não posso morrer nessa seed. Preciso da ordem de minhas tropas aqui. Ah, tem muito crossbowman, cara. Eu tô com boas tropas aqui, mano. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Precisamos dar um fim nesses crossbowmen dele. Ó, eu tô em... Eu tô... Peraí. Vamos lá, corre. Maldito. Isso, ó. Você lerdo subindo com um monte de crossbowmen. Que merda a situação, cara. A gente vai ficar aqui, ó. Preciso de mais athletics, cara. Pra ontem, cara. Ok, deixa eu ficar num lugar onde não tem muita visão. Ok. Aí, eu faço isso. Um cantinho assim. Isso. Ae. Pronto. Consegui. Fazer o que eu queria. Au. Au. Não, não, não. Morre. Ai. Morre logo. Ah. Não. Merda. Não. Crap. Ai, meu Deus do céu. Ah. Como é que eu posso mandar stand closer? Não posso, né? Não posso. Ah, tem sim. É, infantaria. Stand closer. Dr. Guard. Stand closer. Olha eles lá. Será que eu mando logo eles entrarem? Tá todo mundo aqui na frente, né? Ok. Vamos ver. Vamos fazer o seguinte, então. Verdinho. Tá, ok. Santaria Charge. Midorguard Charge. Arqueiros. Fiquem onde vocês estão, por enquanto, ok? Eu sozinho. Mas eu matei muita gente. Matei 40 e poucos. 30, sei lá. Eles tem 170 ainda, cara. E a gente tá perdendo uns aqui. Um aqui, um ali. Um aqui, um ali. Mas não é bom, cara. A sua frente ali. Tentei ter uma visão melhor. É melhor eles irem um pouco mais pra trás ali. São sharp shooters, puta que pariu, né? Vocês conseguem entrar? Conseguem? Tá meio difícil, tá meio difícil. Tá funcionando bem, arqueiros? Vem pra cá. Ok? Tentei vim pra cá. Se possível. Não atirem mais de perto. Aqui na frente do portão. Tá foda. Ali seria uma boa pro cinto. Mas como é que eu vou achar ali ali? Será? Assim? Aqui assim? Aí, ó. Tão perdendo um monte de tropa. Ah, droga. A gente tá perdendo, mas a gente também tá... Ó. Tinha uns 17 wounded. O que que faz? Os roscals caindo, ó. Olha os arqueiros de merda. Isso. Ai, sharp shooters. Atirem. Passam sua parte. Olha só. Olha só. Tem aqueles roscals que eu estou mandando bem aqui. Subam aqui, se possível. Preciso de meus arqueiros nisso, cara. Senão a gente perde. Sério. Perde mesmo, tipo. Ai. Droga. Por que eu ficar aí, cara? Eu lembrei dos lealtes desse castelo. Se não tá nada bom. Ai, desatolem. Pelo amor de deus, cara. Nossa. Onde vocês estão? Nessa frente aqui. Olha lá. Ok. Aí, os sharp shooters estão finalmente dando. Estão vendo as flechas deles, né, aliás. Ok. Ok. Estamos ganhando ainda. Estamos vantagem ainda. Mas estamos perdendo muito a tropa, cara. Cadê aquela porra lá? Todo mundo encrostado lá, cara. E levando flechado do lado aqui. Que bosta! Ah, tem o menor número já. Droga, 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 droga. Tá pra oposta, Sid, cara. É, mas o spawn ainda tá pro nosso lado. Eu diria que esses castelinhos menores, cara, são os mais difíceis, cara. Vai, vai, vai. Ó, desatolou um pouco lá. Vamos pra cima aqui. Vamos pra cima aqui. Se eles irem pra cá, eles atiram naqueles caras lá e param de derrubar meus soldados. Aí, eles chegaram no corpo a corpo, agora sim. Meus hardblades estão fazendo um serviço bom aqui. Vem pra cá. Isso, atire, please. Lá, lá, lá. Isso. Aê, chop-shooters. Isso, aê, chop-shooters. Isso, aê, chop-shooters. Isso, aê, chop-shooters. Aê, chop-shooters. Nossa frente um pouquinho. Um pouquinho mais à frente, isso. Só um pouquinho. Ai, ganhamos. Bem, mais ou menos, né? Ainda tem 60 e poucos soldados por aí e a gente tem 90 só, cara. Isso contando os arqueiros, que deve ser a maioria. Caralho, velho. Aqui, arqueiros nem charge. Vai, vai, manda ver, vai. Vai com quem vocês quiserem, vai. Eu preciso de vocês. Quantos que temos? Temos 30 infantarias e 11 Midraw Guardian. Caralho. Vai. Ai, meu deus. Ganhei. 15. Ah. Nossa, que sítio de sofrida, cara. É, tira, pelo menos. Quase 90 feridos e 40 mortes, cara. Oh, ok, né? Quatro. Quatro. Três. Dois. Vai, mata logo, hein? Vai. Um. Aí. Cara, queira esse cara? Ué? Hum. Que droga. Uma pessoa. Cadê esse cara? Ficou encucado já. Ah. Onde que esse cara tá, velho? Tá, realmente? Não consigo ver nada. Ah. Ué, ganhamos? Ok, tá. Ah, eu vou capturar uns... Vamos capturar e vender, mas eu quero... Ah, eu vou capturar esses Sergeants. Capturar o Training do Veteran Crossbowman. Hum. Tá. Ok, o castelo é meu. Finalmente. Finalmente. Pra mim, porque ninguém sabe organizar essas porras. Ah... Oh, caralho. Ah, manage the Garrison. Caralho, eu tô fudido aqui, cara. Ok. Caralho. Ah, lá vem vocês, lá vem vocês. Sério. 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 Não é uma boa hora pra vocês fazerem isso, cara. Sério. Não é uma boa hora. Ai, meu Deus do céu. Ah, se vocês forem da Seed, eu vou me defender. É sério. Porque daí eu vou, tipo, assassinar toda a sua família. Vocês porra. Ok. Manda ver, vai. Opa. Manda ver. Vai lá. Da Seed. Na hora de que vocês... Isso é zoado, hein. Porra, velho. Cara, nem é tanto assim, cara. É pouco até. Mas eu quero fazer essa defesa. Vamos lá. Um pouquinho. Leave, deixa eu treinar essa... Ah, todo mundo tá no máximo já, né? Eu perdi muita gente, né? Hum. Deixa eu ver. Qual é a desbanda? Vocês não possam pegar pra mim? Eu precisava. Vou tratar soldados. Eu só com 160 e pouco, cara. Hum. Hum. Bosta, viu? Só 52 chapshooters? Não é bom. Cento e poucos. O que eu tô fazendo aqui, cara? Vou atacar você, já que os coisas não são seu amigo. Eu mato você. Ok. Ah, todo mundo charge, velho. São 58, né? Mesmo que eu consigo... Ah, vou ter que pegar todas as tropas que ele deixar pra trás, cara. Pra ajudar nessa city. Mas eu não vou ser atacado por duas coisas. Ah, não tem chifres, né? Ei, só eu uso chifres. O que for essa? Pronto, vamos headshot, ficar esperto. Esses nórdicos com 50 soldados vão ver, cara. Quero aqueles ataques pela podre aqui do castelo pra eles verem como é que é infernal. Vamos tudo empacar lá embaixo. Vamos tomar uma flechada de chapshooter. Vamos morrer. Ó, meus sergeants aqui. Aqui vem. Caralho! Alô! E aí? Falta o quê? Três? Sempre três, né? Toda vez que eu olho, são três soldados. Alô! Tchau! 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 Ok, eu devia ter pego uma... Ah, droga! Ah, eu sou sempre zonês. Ok. Vamos lá, então. Não, não, não. Ai, caralho. Ok, isso não é bom. Puta que pariu. Todo mundo aqui. Ok. Todos aqui. Vamos recuar. Vamos recuar um pouquinho. Ok. Vamos pegar... Vamos fazer uma tática aqui. Vamos ver. Eu não sei se tem cavalaria. Acho que eu tenho, né? Vamos lá. Ok. Ai, caralho. Eu não tenho tanta tropa assim, cara. Vamos ver. Se organizem aí, pelo amor de Deus, rápido. O que se não fazer? Ué, a maioria está indo embora. Ok, são 800 soldados, eu devia ter ficado na porra do castelo. Não atacado no Lodo, se quiser manela. A gente pode fugir se a gente quiser, não pode? Vamos ver se a gente pode dar retweets. Ah, não. Olha lá na mesa. Eu não vou me render então, ué. Ué, ué, ué. A gente perdeu um soldado, né? 81? A gente perdeu a maior parte dos soldados? É assim, velho. Uma galeria aqui na frente, aqui. Ok. Vamos ver o que eles vão fazer. Vamos lá. Não bota febre. Esses caras, velho. Vamos ver aqui. Caralho, é muito soldado. Chapshooters, ataquem. Isso, ataquem. Deixa eu ver como é que está na formação aqui. Chapshooters aqui. Bataria aqui. Cavalaria. e Midrogard. Isso. Vamos lá. Batalha totalmente infeliz. Pois eu tinha muitos soldados e... Não sei que diabos aconteceu com eles. Ah, eles não estão curados ainda, é verdade, não é? Eu estou muito enganado. Vamos lá. Arqueiros aqui. Fronteirinha mais para frente. E dá um espaço entre eles, cara. Senão não rola. Vamos lá. Vou deixar o Chapshot de fazer. Sir Wisters. Só uma flechada aqui. Eles vão enrolar até a alma deles para atirarem. para realmente lutarem com a gente. Então, vem. Vai, isso aí. Manda ver, vai. Acabar com a brincadeira desse pouco. É rapidinho. É escuro do cara aqui. Huh. O pouco tem tropa de qualidade ainda, deixa eu ver. Sim. Os Chapshooters estão sem ângulo, cara. Espera aí. Isso aqui. Eles estão sem ângulo total. Ok. Chapshooters aqui. Infantarias. Aqui embaixo. Ok. Todo mundo aqui mais para baixo, assim. Isso. Eles não vão atacar, que eu sei que não vão. Foda de Nortix que eles têm escudo, cara. Os soldados deles estavam indo em dois pulos, se não fosse para esses escudos de merda. Você tem ângulo agora? Tem, tem ângulo. Ótimo ângulo. Isso. Se aproxime aí, vai. Isso. Isso, Chapshooters. Vamos lá, manda ver. Eles nem tem, eles nem tem muito arqueiro, olha. Vai, 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 vai. Cadê os arqueiros deles? Caralho. Ok. O quê? O quê? Ah. A tela bugou tudo aqui, velho. Vamos ver. Não. Caralho. 494. Ah, está chegando mais soldados, por isso que estava travando desse jeito. 400 contra 81. Ah, caralho. É bom eu mandar logo, né? A gente conseguiu matar 24, mas não tivemos nenhuma perda. Ó, ataque, cavalaria. E infantaria charge, vai. Vamos ver. Como diabos isso vai sair? Enquanto eu só defendo aqui os caras. Vamos lá. Caralho, isso está uma merda, hein? A gente está ganhando ainda. Ah, esses caras vão se foder tanto, cara. Isso aí. Fechem em mim, fechem em mim. Deixem meus sharpshooters de fora. Vamos lá. Em ataque, hein? Sério, me fechem aqui. Soltou do ouvidos. Vamos lá. Nada de cavaleiro aqui, estou de boa. Não. Ataque em mim, drovaro. Ataque em mim, drovaro. Isso. Defenda os sharpshooters. Defenda eles. Vai. Morre todo mundo. Acho que eu sou melhor com um arco do que... Puta, eu já era. Eu já era, eu já era, eu já era, eu já era. Merda. Merda. Desculto. Sabia que eu precisava de uma espada mais curta, cara. Sai. Caralho, essa muvuga aqui. Isso. Roda em círculo. Gente, a gente matou? Todos aqueles soldados... Matamos? Na verdade? Olha ali. Chapshooters, fiquem onde vocês estão. Mantenham a posição. Ok. A gente está ganhando ainda. Vou defender meus chapshooters aqui. Que é o meu trunfo aqui. Se fosse por eles, eu tinha perdido essa batalha, cara. Tipo, já perdi. Não sei se eu vou ganhar ainda. Velho! Morre, cara. Que coisa! Insistente! Galera, insistente! Olha, chapshooters mais pra frente aqui, ok? Preciso que vocês atirem mais próximos aqui. O que tá acontecendo lá? Ah, preciso dar um fim naquilo lá, cara! Opa, de soldado lá parado! Não tô dando charge, não? Oh, caraca! Cara, a gente perdeu uma? Que? A gente tá ganhando essa porra? Soldados que eles tinham! Tinha uns imprestáveis, só pode! Como é que pode, cara? 81 contra 400? What the fuck? Mata esses caras logo, eu quero que vocês venham pra cá! Ai, cacete, viu? Isso, morre, vai! Vai, isso aí! Acaba com eles! Eles iam pra cá! O que? Tem gente aqui? Arqueiros! Aqui! Ok! Aqui, mais pra frente! Bataria charge, cavaleiria charge... Charge! Tudo o resto é charge! Quanto borcha fica travado ali! Cara, que derrota pra eles, velho! O card ganhou! Por que tá vindo mais soldado, meu? Eu tô ganhando soldado, não tô entendendo nada! Porra, velho! Acho que a mid-drogarde ajudou bastante! O card ganhou, velho! Não acredito, cara! Puta! Pode crir, cara! Ah, ainda tem 241 tropos! Tá, ok! Ok! Minha tática defensiva ajudou muito, cara! Muito, 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 muito! Deixa eu sair desse campo fechado aqui! Ó! Arqueiros aqui! Não faltaria aqui! 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 E esses cavaleiros de merda! Esses ouros aqui! Que caiam! Esses cavalos de bosta! São os losers mesmo, né? Tomou na nuca, velho! O que é, rapaz? Hein? Só porque você é invencível a flechas, né? Ah, não vieram, não! Arqueiros! Stand closer! Infantaria vem mais pra frente! E stand closer também! Tenho uma visão melhor pros meus arqueiros, ok! Vamos lá! Olha as flechas, vai! Cara, como é bom ter soldados de qualidade, cara! Vamos lá, vai! Todos vocês vão pro saco! Em alguns segundos, se você tá vendo! Ok! Charge! 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 Vamos lá! Nada disso! Meus sharpshooter, eu defendo! Pra chegar neles, vocês vão ter que passar por mim! Ok! Enquanto vocês levam um flash deles, claro! Cara! Como é bom! Eles atacam um eu! O cara mais... Tinha mais atenção aqui! Se esses caras chegassem nos meus sharpshooters, eles morriam rapidinho, cara! Beleza! Arqueiros! Pode vir mais pra frente! Vai lá, Airblade! Manda ver! O que vocês estão aqui? Caralho! Como é bom! Cara! Os Airblade mandam muito, cara! Eles mandam demais no corpo ao corpo, cara! Ah! Não vai não! Ninguém mandou me atacar! Ninguém me mandou! Mandar soldados meio treinados! Não! 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 Quem tá vivo ainda? A maioria fugiu lá pra baixo! Não! Pode querer! Olá, Airblade! Estou orgulhoso de você! Fui! Vou botar esses aqui, porque o resto já fugiu mesmo! Ah! Tudo em charger, hein! E o resto? Lá pra cima! Nossa! Fugiu! Routed! Quantos que tinham ainda? Metade da minha... Mais da metade dos meus soldados fugiu! Toma! Vai! Toma! Yes! 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 Ah! Agora a festa dos prisioneiros! Vai! Ah! Que legal! Ah! Ok! Enemigos capturados! Blah! Ah! Que legal! Ah! Ok! Ele gostou da batalha lá! E gostou da nossa... 5.1! Ele ganha ainda! Olá! Vocês são os que sobraram! Vocês querem conversar? Não, né? Acho que não! E aí? Vocês querem falar comigo? Alguma coisa? Talvez? Brincar? É... Não sei! Da rage? O quê? Tinha um bandido aqui, né? Tá! Aqui os bandidos! 57 bandidos! Um monte de peasant isso aqui! Por que eu estou atacando bandidos? Eu nem queria fazer isso! Tá! Eu? Ai, ai! Ai, ai! Ai, bandidos! É bom atacar uns bandidos de vez em quando! Não morro, né? Pra bandido! Olá, bandidos! Olá! 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 Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Só cai morto logo! Vai! Não tem pra ensinar! Você realmente vai tentar lutar com... Cara! O Hairblade enfiou uma espada bem no meio da cara dele! Fez aquela cutucadinha, sabe? Pink! Caralho! Pode crer! Ah! Hairblades! Vocês! Não fico mais sem vocês mesmo! Vocês e os Ruskulls, cara! Ah! Se bem que eu não vi mais Ruskulls, eu vi só... Ah! Os Sergeants também mandaram bem pra caralho! Eles aguentaram muita parrada, cara! Esses arqueiros de merda aqui! Esses Peasant aqui! Sair! Girls! Quantos? Ganhamos! Essa vilha indígena aqui! Parece uma vilha indígena! Que Índio que costuma morar perto do rio? Não! Pode ficar com os rios, vai! Realmente eu ganhei honra, né? Aí! Não é? Ah! Ué! Cara! Olha esse cara, velho! Ah não! Peraí! Vem aqui! Vem! Eu te alcanço! Não! Eu te alcanço! Relaxa! Morre! Die! Die! Deve todo mundo atacar, velho! Foda-se! Eu tenho 61 de Infantaia, cara! Nossa! Tem-me drogar-se do caralho! Tudo que eu queria de exército eu tenho, gente! Só falta um número maior de tropas porque eu tô meio cirado de tropas aqui! Sem relaxamento! Nada de relaxar! Vamos lá! Vamos lá! Todo mundo morre! Cai morto! Por favor! Fazendo um favor por ti aqui! Yep! Pode querer! Vai lá! Vai lá! Vai lá! Vai lá! Vai lá! Vai lá! Headshot! Ah! Droga! Vem que vem! O que você tá fazendo viva! Oh! Quem é que é o inconsciente aí? Rodic Chapshooter! Tá, é? O que é dos Rodic Chapshooters, cara? Cara! O bônus dos Artblades é que eles são de um One-Handed! Me tiram um dano do caralho pra ver o que eu percebi! Não pode deixar essas cavalarias aqui, cara! O resto? Foda-se! Quantos que eles tem ainda? Treze! 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 Isso aí! Vamos ver se eu acerto aquele cara lá! Meio tempo! Ai ai! Um cara vivo! Cadê esse cara? Todo mundo traz ele lá! Todo mundo! Arrgh! Matem-se na perda porra! Do que eu acerto? Eu acho que eu acerto! Eu acerto! Olha lá de cavalo! Tacando o meu soldado... Caralho! Headshot! Foi lindo isso! Uou! Porra! Que headshot foi esse que eu fiz, cara! Ai ai! Quero ver quem vai ter coragem de declarar guerra comigo! Caralho! Ah! Tá! Tá! Ah! Rodux! Porra! Rodux! Não fode não! Rodux! Ok! Vocês tem soldado! Porra! 630! Não! 63 mais 40! Ah tá! Eu estou vendo... O rei gravity! 400! Ai! Cacete! Ah! Tá! Deixa eu ir pra... Você fode, hein cara! Tem que correr pra ele! E voltar! Quanto tempo será que eles vão demorar pra fazer? Cadê eu? Onde que eu estou? Aqui! Aqui estou eu! Vamos lá! Vamos para a alien voltar! Puta merda viu! Malani! Tá! Não! Rejeita a oferta! Ah! Perdemos! Não tinha Garrison nenhum! Droga! Tem que tomar ela de novo cara! Esses caras estão me atrasando! Tem um monte de... Jaws aqui! Jaws! Ah! Vamos tentar... Zetalvind! Temos aqui! Mersenneca Valerie! Quantos vocês são? 78 para... É! 78 para 84 não é quase nada! Fique aí! Me dêem mais Heartblades! Ahn... Me dêem todos os Rodex chop-shooters que existirem nesse castelo! Ahn... É... Podem ficar com esses Sargeants aqui! Mas me dêem os restos dos Rodex chop-shooters! Aí! Ainda tem 18? Ok! 14! Ok! Pega os Ruscals! Me dê uns sharp-shooters! E o resto eu pego de Ruscals! Não pode ficar com os Ruscals! Eu vou pegar então... Ahn... Mais uns Ruscals! Talvez! O que eu tenho aqui? Heartblade... Chop-shooters, né? Pega os Sargeants aqui, véi! Ah, Ruscals! Pô! Indeciso aqui! E mesmo pegando tudo isso, quanto soldados ainda temos aqui em ele? 500, cara! Cacete! Ahn... Vamos lá! Esse castelo é meu! Não interessa! Esse castelo é meu! É meu! É meu! É meu! Outro jogo com o Bugha! Renda da mente! Mas se você está bem, vamos fazer isso no próximo vídeo! Que já esse vídeo ficou curto! Mas enfim... Ou... Ficou longo! Então no próximo vídeo, mesmo estando em Siege com os Ruscals! Enfim, vejo vocês no próximo vídeo! E vamos pegar Grumlord e cara a sua de volta! Falou e tchau!